Ih, você vai perder esse jogo. Ou não? Vocês vão fazer barão. Ou não, porque eu vou expor. Fazia história ali. Nunca espere pela vitória. É, faz aí história. Porque a coisa tá boa não. Ai! Opa! Opa! NINGUÉM MORRE! Essa Cristana, ela tá com o capeta dentro do cu, pá! Essa puta não morre, meu irmão! Tá com o capeta dentro do cu. Cara, a Cristana é corpo fechado demais. Cara, ela não morre, véi! Mano, ela tava com 1 de vida. Eu dei uma passada...